Filhinho! Guedinha! Você tá ligado, né? TV, filhinho, análise de queda, exatamente. Antes de mais nada, HFW Informática, pro seu computador ficar assim um luxo. Ah, eu tô na tela do e-mail. Mas assim, tá atualizado, tá boné, tá chique, sabe? Então, dá o contato aqui embaixo, chama lá o pessoal, vamos resolver esse problema. Resolva hoje, resolva agora o que você pode fazer agora, tá? É o seguinte, se você recebeu um e-mail meu, Ah, vou dar uma olhada. Sinal, que eu agradeço pra caraca o e-mail que você mandou, mas que tá igual. No vídeo anterior do análise de queda, eu comentei exatamente isso. Não é de hoje, eu falo, ó, galera, manda alguma coisa que é diferente e tal, não sei o quê, porque assim eu consigo fazer um conteúdo e tá passando o ensinamento, dando risada, mas passando o ensinamento e tal, não sei o quê. Porque se fica na mesmice, aí chega uma hora que... E aí, pô, esse vídeo aqui, papo limpo, papo sério, é um dos meus melhores vídeos do canal, porque a galera gosta do caraca, tal, não sei o quê. Então, eu quero sempre continuar com ele no puro luxo do negócio. Então, eu te agradeço pra caramba do e-mail, te respondo, óbvio. E se eu mandei lá, eu tô tentando até mandar na Minotard, eu falo assim, ó, meu, porque, cara, são vários, né? Então, se ele dá certinho, mas... Aqui, Nelson Moreira. É Nelson Moreira. Aqui até eu bati um e-mail com ele antes, né? Porque quando ele mandou, tava aqui, ó, boa tarde, um amigo me filmou passando reto em uma curva, queria saber se eu posso passar o e-mail dele, ele te enviou o vídeo, tá lá lá... Eu tenho umas EX-10 2021-2022, sou Vitória e Espírito Santo. Aliás, um abraço pessoal da Vitória e Espírito Santo. Tá, Zy? Tá dando um abraço que você me pediu, tá vendo? Um abraço pessoal da Vitória e Espírito Santo, tá? Vitória e Espírito Santo. Aí, beleza. Aí, ó, a vida... Às vezes você manda, porra, é de um amigo amigo meu, sabe como é que é? Tipo, altas horas. Aí eu falei, ó, manda, filho, é mágica, tá boa? Dá pra ver a performance da cagada? Aqui, ó, mandei, ó. Nozes. E, quer dizer... Segue o link da cagada. Então, tá aqui, ó, pneu calibragem 27 traseiro, pinta dianteiro, pneu original. Olha... O vídeo. Vamos aê, pilotar junto aí uns 120 quilômetros. Nossa, que perigo, velho. Você viu, né? Primeira coisa, filhos. O pneu que vem na A10, se eu não me engano, é o RS, da Britson. É um bom pneu, tá? Ele é um pouco inferior ao Supercorsa SP, mas eu lembro quando eu fiz o test-ride da suzuqueira, desradão do meu irmão, que eu me diverti bastante com o pneu. E ele elogiou ele por ali porque durou bem, a gripe foi satisfatória. Então, é um pneu luxo. E aqui nós temos aqui, ó, o título. A morte chamou as AX-Rs aos 22. Foi um milagre. Então, pessoal, eu aí, 34 anos vivo, vocês aí não seriam a idade de vocês, nunca presenciei um milagre ao vivo. Não é ao vivo que foi gravado. Mas eu queria ver. Escuto muita história de milagre em umas vezes passadas. Vamos ver esse milagre. vocês são de Vitória mesmo? Sou de Serra. Beleza. Você vai pegar o contorno também? Ah, beleza. Vou pegar também. Bacana. Podemos ver então o que que inicia a sua amizade. Pelotar junto é uns 120 quilômetros. Um bequinha. Nelson, bem que você falou, hein? Eu pedi a cagada, você mandou. Isso aqui pra mim... O que aconteceu aqui, filho? Fala. Podemos falar no foco do olhar, podemos falar em várias performance, a arte do Pedro, tudo. Mas aqui você nem inclinou. Pra mim isso aqui é por uma distração, tá? Você deveria estar com a cabeça em outro plano, interplanetário, alguma coisa. E aí, eu acho que nesse momento você volta rápido, mas... porque... Cara, você não inclinou a 10, você perdeu pra caramba. Não sei se o Pedro tava gelado também, porque você ficou no tempo parado, mas aqui é distração pura, velho. Ou se você não vem mais que isso, é isso aqui, mano, aí... Vamos fazer um curso, vamos fazer um negocinho mais luxo, sai de vitória, vem pra cá, pra gente poder resolver isso aí, porque, meu, se é isso aqui, né? Que guadinha. Mas assim, foi um momento. O milagre, eu não sei. Milagre, eu vou lembrar de um aí pra vocês. A gente vai botar um pouco no Egito agora. E... Eu assisti um documentário, onde a gente fala de um garotão, Moisés. Moisés. E aí, no momento, ele vai lá, pum, abre o Mar Vermelho. Hã? Isso é um milagre. Existem falácias por aí, que... Inclusive nesse documentário, que ele aproveitou a maré baixa. Ficou lá uns 4 meses analisando o mar, e passou a maré baixa. Se é ou não, nem eu, e nem vocês podemos afirmar, porque nós estávamos lá. Mas se ele abriu o mar, realmente aquilo foi um milagre. E eu acredito em milagres, daqueles, por exemplo. Aqui já é uma distração. Tá bom? Vamos para o próximo e-mail. Feijos? Ei, Tor G9. Fala, Durvá. Boa tarde, irmão. Estou encaminhando a queda de um amigo. E... O famoso barriga de égua, do grupo 040 Ray. Sei que ele estava com o Super Corsa, não sei a calibragem. A pista é potenza. Certo, estava lá, recentemente. O Proid faz um merchandising, do meu canal, na Inimoto, e manda um salve para o grupo 040. Au! Salve para o grupo 040. Merchandise, canal NineMoto. Fica com o vídeo. Primeira observação aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa aqui, filhos. Esta aqui, esta curva aqui. Pessoal que está andando em potenza, atenção. Quando eu andei, eu não retrasava, não era. Agora aqui, tem um bumping que você não enxerga de moto. Muita gente caiu por causa dele, tá? E outra, aqui é um traço que você sai dessa curva, e você tem que dar um... e vir para cá, transformar isso aqui em uma reta. Não tem que fazer esse balé todo, porque se você faz muito esse balé, você cai bem no bumping, perde a frente, vai embora. Só que, é porque agora já está andando tudo. Está andando no cavalo, lá no autódromo, carro, caminhão, lancha, né? Que é aquela coisa que, aí o asfalto vai para casa do... E aí, quem sofre são mais nós, as motos. Então, mas também a estrutura tem que se pagar, né? Então, tem todos os 20 lados da moeda. Escolhe um, joga para cima, e vê se você ganha. Aí, o que acontece? Nós iniciamos aqui, uma curva que são... você tem que fazer, são duas, mas você tem que fazer como se fosse uma. Você vem e vai. E aí, nessa segunda perna, ó, aqui, por exemplo, quando você passou, é bem onde tem o bumping, tem que estar aqui, ó. Tá? Aí, aqui, ó, é a segunda perninha que você vem e fecha. Você já, como você abriu, você fez meio que, né? Tá errado. Aqui também não tá legal, porque tá fora da zebra. E aí, é uma subida que você tem que dar um gás para ir para a reta do tubogã. Só que aqui, você tem que dar um gás e você tem que levantar a moto, nesse gás. E aqui, você faz o oposto. Você dá, você começa a abrir mão com ela inclinando. E aí, é mileta, irmão. Então, mas mesmo se fosse uma 6, até mesmo uma 3, e escapar. Por quê? Porque se diminui a hora do pneu, ela escapa de traseira e já era. Mesmo que você mantenha o acelerador, que tá acontecendo aqui, não abre tanto. Mas quando você inclina, o que que acontece? O giro sobe. Você diminui o diâmetro da hora. E aí, lona também. Então, é o inverso aqui. Você brisa inclinado aqui, e aqui já começa a levantar, sendo espalhado. Ainda bem que você tava devagar, e não atropelou o cara. Mas, ó. É nítido. Ó. Escuta. Tem que fechar aqui, ó. Viu meu vídeo de potência? Acabei de botar. Aliás, não sei o que aconteceu. Cadê meus vídeos, hein? Vocês não queriam rodo de potência? O que aconteceu, filhos? Tem lá duas voltas, uma rápida e uma na chuva. A rápida, ela precisava de dar meio ruim. E aí, nessa curva aqui, por exemplo, é onde você tem que passar. E a curva anterior, que eu falo que eu tenho que fazer assim, Essa aqui, eu não consegui fazer ela tão bem, porque tinha umas manchas pretas no chão. E aí, eu não sabia se ela tava fazendo isso ou não. Mas o certo é você contornar essa curva. Dá uma olhada nesse vídeo, que vai ficar legal. Ano que vem, quando eu voltar pra potência, se eu voltar, vou voltar. Eu faço de novo o Tom Bardo. Tá bom? Não passo de nele. Fábio Sandi. Fala, filho. Vamos pro vídeo. Puta que pariu. Ô. Olha eu aqui de novo. Olha o Fábio Sandi aí de novo. Oh my God. Fábio Sandi, produção é Sandi. Dessa vez, fiz tudo certo pra entrar na laje de quedas. É isso aí. Out. Cenário, capo aba, dois dias até que luxo. O primeiro dia, aquele chão de rachar, já no segundo dia, pra tirar uma recorde pessoal, que tá, uma rota alugada. Andando uma R3 de pista alugada. Maravilha. Pelo supercócio, é calibragem 23, 26 traseiro, 30. O segundo dia, mudou o clima do lado, pista firme. Vem achando o Duvalcareca da R3. Andando de R3, como é que você tá achando o Duvalcareca da R3? Filho, 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 filho. Então, na primeira bateria, eu falo, o clima tá afirma, posta um comentário em Brasileca, fica com o vídeo. Fábio Sante. Primeira coisa, meu filho querido, o clima não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. Tá? Eu vou te mostrar exatamente os erros que você cometeu, para que no próximo você evolua, mas ainda, seria mais, e quando a pista tá gelada, o clima tá gelado, a calibragem certa, inclusive, e a moto rende mais. As voltas, às vezes, as melhores voltas, que vem tanto superpólio e tal, quando o tempo derrete, a pista tá fria, o clima tá frio, a moto desenvolve mais. Então, esse negócio, cara, fica sussa, entendeu? Parece estranha, mas só parece. Entendeu? Mas olha aqui o detalhe, ó. Como que você me explica essa frenagem aqui? Freia, solta, freia de novo. O que é isso? O que é isso, filho? Da onde você viu isso aqui? Quem te ensina a fazer isso aí? Não vai falar que fui eu, né? Porque isso não existe. Então, duas frenagens, ou seja, tá lento, tem que reacelerar, deixa pra... Mas a frenagem, ela tem que ser uma coisa só. Vim voltar e dar mais uma, mais forte ainda, pra entrar na curva, isso é uma loucura. É que a E3 permite. Se é uma moto maior aqui, você já se mata. Entendeu? Outro ponto. Cadê o preparamento do quadro de ônibus na entrada da curva? Você tá encoxado no tanque e vem, né, naquela coisa. também tá atrapalhando a suspensão a atuar. Então, aqui, nada mais é que uma briga onde o piloto está atrapalhando a moto. Entendeu? E aí, na queda, você faz a mesma coisa e dá uma cacetada maior ainda e joga a moto pra curva. Aí, filho, não tem pneu, não tem clima, não tem nada. que vai. Então, suave. Lembra da frenagem de pista? É pum, mantém, 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 tem o braking e tal, solta e vai. Por que você tem que soltar? Porque você tem que, uma vez que você freou, você tá consumindo toda a suspensão. Você tem que aliviar a suspensão, porque pra inclinar, precisa de curva suspensão. Pneu dobrado. Se tá tudo no limite, você dá mais uma e puxa, não tem o que fazer. Ela escapa de frente e vai embora. Eu peguei o vídeo anterior pra você analisar, porque às vezes isso aqui você tá fazendo em voluntário também. Então precisa prestar atenção. olha lá, ó. É igual. Aí aqui a gente pode ver até que você nem sai da moto, Você já dá uma socada, ela dá aquela... Você vem de novo, ó. Aquela redução, tipo ligando o XLX 250, é a 350 ainda. Ó. Vum, vum, né? E era pesada essa ligação, hein? Então aqui, tem que ser, né? Tem que tomar cuidado com essa ligação de 350 aí, que ela volta pra câmera e já é. Mas, meu, isso é louco. Isso é louco. É uma arma. Não gostei. Deixa eu sopar. Toma mais essa aqui. Vem. Ah, sai daí. Ah, cara. Entendeu, né, filho? Então tá bom. Vamos corrigir isso aí, tá bom? Próximo e-mail. Aqui tá a lista dos vídeos que eu não quero que vocês vejam. Próximo e-mail. Wagner, 1987. Wagner, você tem a minha idade. É o que eu posso te falar. E esse e-mail é bem antigo. Deve ter uns 20 anos. Porque a gente não antigou acabar pra... Porque não tinha mais essa vibe, né? É... A gente me botou com falar careca duro. Estou lhe vendo, meu. O vídeo. Paraná de Zé César. Primeiro foi em agosto deste ano em Curvelo, na minha ZX10 de rua. Estava com pneus Sleek Lurch. E calibragem, acho que é ok. 26, traseiro, 29 dianteiro. Dianteiro? Baah, show! Traseiro? Bom, mas pode ser menos. Traseiro? Mais. Bah, show! É uma mil. Bah, show! Traseiro pode botar elique, elique, elique. Elique, 24. 24, elique. 24. 25 o máximo. 24. Denteiro pode colocar mínimo 31. 31 mínimo. Tá? 29 e no. Já falei, já. Olha o vídeo. Estava indo tudo bem e baixando o tempo. Quando me empolguei demais e houve a queda, descuidei do posicionamento. Na outra queda foi desrefe. Na outra queda foi desrefe. De rua. Fernanda Zé Slick, da mais zero. Detesto. O que é que eles fizeram pra você? Não pode testar. Mas com o picar, ele... tinha ponto experience. Você tava tentando raspar o cotovelo. Ah! Cotovelo! Cai na mesma curva. Porra, velho! Caraca! Vamos fazer a terceira. Você pega outra moto e faz três, então. Vai pra gente trabalhar aqui. O posão, precisa de uma moto de pista e dinheiro pra manter. Não. Você não precisa de uma moto de pista nem dinheiro pra manter. Você precisa parar. Parar de fazer caquinha. Tá? Não vem colocar a culpa na mão. A culpa é sempre da moto. A culpa é da moto e do dinheiro. Mas do próprio não, né? Não. Você não precisa de nada disso aí. Você precisa ouvir aqui o que eu vou falar pra você agora. Forte abraço e um vídeo together. Fica com o vídeo. Eu vou gastar a internet aqui, irmão. Botei 4K, 2.060, 1.060. Chupa! Nem tenho isso. Meu computador nem vira isso aí, mas eu quero colocar. Vai! 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 Entendição, filho. Nossa! Painel, aranha. Nossa, que delícia. Pera aí. Nossa, que delícia. Você... Por que você colocou lento, hein? Mas é a de sempre, né? Vai inclinando, vai inclinando, diminui um pouco, né? Aí, puxa mais, não tem aderência suficiente. Ela perde de front, ó, escorrega e... Já era. É o de sempre. O vídeo do cotoco. O vídeo do cotoco vai ajudar vocês. Sabe, filho? Eu não queria falar nada, mas meu nariz tá escorrendo. Qualquer coisa... Obrigado, galera. Morou nove anos aí. Obrigado. Obrigado mesmo. É. Vamos para a próxima. Olha a Durvalon aí, hein? Essa é nova. Pode ser que chegue até você. É... Vamos lá? Vamos para a próxima. Isso machucar muito. Oi, 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 oi. Ó, tá bom, hein? Eu gosto assim, ó. Eu gosto assim, ó. Ó. Ó o olho aqui, ó. Olhando a curva. Aí sim, aí tá Tchuguadinha. Aí tá luxo. E esse capoava que eu mandei as direitadas também. É. Deixa eu tirar. Na chão. Ó lá. Aqui, vamos ver aqui. Ah, essa é de front? Eu tinha visto, mas eu não lembrava muito. Mesma curva. Ah, cotovelo, cotovelo é me lei. Filho, a mesma coisa duas vezes, tá? O vídeo do cotoco é pra você. Então... Para. Para. Você tá atrapalhando a sua moto. E você não tá valendo tempo. Isso que é pior. Esquece. Esquece o cotoco. Deixa ele raspar de forma natural. Beleza? É isso. Próximo. Eduardo Alabar. Cefalador do pau. Beleza, piloto. Sou iniciante no motociclismo e comprei a minha primeira moto em dezembro de 2020. Era uma 2400 e DPT na linha abrida desse ano. Caralho. Pelo assinante, decidi fazer um curso pra aprender a pilotar. Luxo. E fiz um curso fera em capoava e depois fiz mais um track day em capoava também. É. Você fez comigo? Eu não lembro agora. Ou você fez um curso fera por aí? Por que você fez no curar? No vídeo que te mandei, aos 8h40, eu dou uma escorregada de frente, mas não cheguei. Era a última bateria. 5 baterias no dia na Pirelli. Na pista da Pirelli. 27 de novembro de 2021. Se você puder ver o que eu fiz, estava no CBS 150R com SC1 na dianteira 30D. 20 libras, frio. Legal. E SP na traseira com 20 libras, frio. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas não está tão ruim, é maravilhoso. 20 libras frio é maravilhoso. O pneu traseiro é novo. Eu já tinha ido pra pista em duas a cada vez. Maravilhoso. Segue foto do pneu. Maravilhoso. 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 Olha a foto. Maravilhoso. Maravilhoso. Você está da dianteira. Maravilhoso. E esse é outro. Mano, mas estão muito grandes essas fotos. Agora eu vou te falar assim. Olha isso aqui. Está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Acelerador. Você passa um tempo contornando. Não sente confiança. E quando ele chega no ponto, você vai lá e toma. Aí o pneu. Ou aqui embaixo também você está. Como o pneu não está naquele ideal de uso. E às vezes numa coroa fechada você dá muito gás antes. Ele deforma mais e começa a arrepiar. Entendeu? E às vezes você acha que é suspensão e tal. Em capoava, acontece isso no meu pneu traseiro às vezes. E é por estar com calibragem mais baixa que o ideal. Então às vezes você não está acelerando muito como o Tank. E aí de repente o teu pneu traseiro não está atingindo aquele ponto luxinho. E aí quando está assim ele começa a enrugar mais e a aceleração porca. Só para você entender isso aí também. Vamos para o vídeo. Confesso que eu não assisti o teu vídeo. Vou assistir agora. Essa redução é aquela redução que aperta a embreagem antes de soltar o acelerador. E fica... Vai ser a passada de marcha. Vai ser a mão da embreagem mais rápida do que o acelerador. Bastante frio dianteiro aqui, hein? Brigando bastante com a moto, ó. E isso também um pouco se deve. Pela diferença das carcaças do Corsa SP para o Corsa SC. Mas a briga é com a moto, tá? 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 E como você é um cara tão agressivo, o pneu ainda não está naquela temperatura de trabalho mais luxo possível, sabe? E aí ele também acaba... Você entende que são vários detalhes? Ó, cozin, 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 mais um pouco, vai para o computador. Filho, por que que você... Eu nem vi aqui, mas... Peraí, filho. O que que aconteceu que você não quis passar a marcha, vê? Vou ver de novo aqui, filho. Peraí, filho. E agora eu vou ver aqui. Eu tava só ouvindo aqui. E agora eu vou ver aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Tira, põe, tira, põe, tira, põe, enrugadinha. Enrugadinha, enrugadinha ao rei. E a CBR tem menos torque, não sei o que, tá? Não permite essa... Tô quieto. Você percebeu o movimento da mão? Você percebeu que a mão não acelera tanto? Aí você vem inclinando mais e aí força a dianteira? Né? Você percebeu aqui, ó? Traço, né, filho? Tem que terminar o traço. Tudo isso aí. Então, você tá no início... Então, é... Primeira coisa. Tenta trabalhar com o pneu na calibragem ideal. Segundo ponto. Como você tá numa pilotagem mais início, dá umas três voltas pra... O meu pneu realmente tá numa temperatura mais luxo. E o último. Galera, vocês estão puxando a moto e tirando a mão do acelerador. Eu não tô falando que tá errado. Só que assim, se tira muito... Lembra do RPM? Já falei de RPM também. Cai muito. Joga o peso na dianteira e tal. Infelizmente, a frente acaba fechando. Você tá transferindo massa. Então, tem que ficar esperto com isso. Vai contar com isso? Tem que ter um pouquinho mais de velocidade. Não pode, a hora que tá inclinando mais, chamar mais a moto, né? Porque assim... E realmente, como você traz a moto pra dentro da curva? Desacelerando. Só que pra isso, você tem que ter uma margem de segurança, entendeu? Se você inclina demais e vem, ela fecha a frente mesmo e vai. Transfere muito. Então, tomem cuidado com isso aí. Já falei bastante sobre isso também. Beleza, filhos? Próximo e-mail. Lelecas! Vai ficar pro próximo, filhinho. Beleza? Ó, quero agradecer a todo mundo pelos e-mails. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sino. Se inscreve no canal se não é inscrito. E usem as dicas que eu tô dando pra vocês. Pra vossa pilotagem. Maravilha? Não fiquem fazendo besteira por aí, porque a queda é cara, custa e às vezes você se machuca aí de graça. Então, tem muita coisa aqui que acontece, você pode tá fazendo. Evita. Tenho certeza que vai te ajudar. Tio queidinho. E se no próximo eu te ver com a camiseta é igual, é que eu vou gravar hoje também. Tchau.